Eu sempre imaginei que um hotel era um lugar espetacular para a gente reunir a família e ter um bom lazer. Então, há 20 anos eu estou trabalhando nisso e hoje meus filhos é que tomam conta. Falou tudo, né? E o resto você vai conferir, sabe aonde? Nas imagens do Let's Go junto com a gente. Bora lá! E o resto você vai conferir, sabe aonde? Nas imagens do Let's Go. E quem é a pessoa que você vai conferir, em vez de mim, hoje? E o resto você vai conferir, sabe aonde? Nas imagens do Let's Go. E o resto você vai conferir, sabe aonde? Nas imagens do Let's Go. E o resto você vai conferir, sabe aonde? Nas imagens do Let's Go. Sejam bem-vindos ao Ocean Palace Hotel. É o resort cinco estrelas de Natal. Nós vamos conhecer agora a nossa suíte Taj Mahal. Muito linda, com uma vista privilegiada do nosso cartão postal, que é o Morro do Careto, ok? Que gentileza. Que gentileza. Que gentileza. Que gentileza. Tears on my pillow Wherever you go I'll grind me a river That leads to emotion You'll never see me fall apart In the words of a broken heart It's just emotion That's taking me over Tied up in sorrow Lost in my soul But if you don't come back Come home to me, darling You know that there'll be nobody left in this world To hold me tight Nobody left in this world to kiss goodnight And where are you now? Now that I need you Tears on my pillow Wherever you go I'll grind me a river That leads to emotion You'll never see me fall apart In the words of a broken heart It's just emotion That's taking me over Tied up in sorrow Lost in my soul But if you don't come back Come home to me, darling You know that there'll be nobody left in this world To hold me tight Nobody left in this world to kiss goodnight Galera, vocês estão conferindo com a gente a nossa estadia aqui no Ocean Palace O melhor resort de praia de todo o Nordeste E entre vários atrativos aqui do resort Tem aula de hidro Olha só quem é o professor super homem e mulher maravilha Isso pra começar o dia bem no ritmo Então por isso eu vou pra dentro d'água, né? Bora comigo, let's go! Tchau! 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 Gente, o Parque Aquático aqui do Ocean é incrível Mas a parte que a gente mais gosta é o bar molhado Que inclusive a nossa amiga Isa descobriu uma caipirosca de cajá Que é a fruta aqui típica da região E que ela não desgruda mais Ai, você contou então, né? Ah, lógico Ai, gente, fala sério Cajá, fruta típica nordestina Mas a tal da caipirosca de cajá Vou te contar, viu? Olha, não, não vou te contar nada Você vai ter que experimentar porque é bom, hein? Bão demais! So we build from here with love the foundation In a wall of tears, one constellation And now you're here, there's a full brass fan Playing in me like a wonderland And if you left, I would be two-foot small And every tear would be a waterfall Soundless, boundless, I'll surround you I didn't know I was looking for love until I found you I didn't know I was looking for love until I found you I didn't know I was looking for love until I found you, baby I didn't know I was looking for love until I found you Gente, é incrível, aqui em Natal o tempo não passa Dá pra você aproveitar o dia inteiro com muita coisa pra fazer Olha só, a gente já fez hidro, já fomos na piscina, no bar molhado E agora sobrou até um tempinho pras meninas andarem de bicicleta, dá uma olhada Gente do céu, a gente anda, 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 anda E parece que não acaba esse resort, toda hora aparece uma atração diferente Porém, tempo aqui é o que não falta Então nós vamos matar o tempo com um pouco de jogo Let's go! Gente, vem cá, dá uma olhada se não é pra ficar com água na boca Eu já estou aqui aguada, por isso a gente vai dar uma pausa aí nas nossas atividades aqui no resort Pra saborear a melhor comida aqui do Xangril Eu queria antes que vocês dessem uma observada aqui no ambiente Que delícia, gente, nós estamos à beira da piscina Tem uma cascata maravilhosa E olha que interessante, o mesmo menu que tem aqui é servido lá na piscina também Se você já estiver ali dentro da água, não quiser trocar de roupa pra vir no restaurante Você pode pedir os mesmos pratos ali dentro da água mesmo Mas agora nós vamos saborear essas delícias porque, ai gente Bom gente, mulher você já viu, né? Sabe que a gente não é de ferro Então vamos aproveitar aqui, passar no salão de beleza Arrumar o cabelo, a unha que mais tarde tem balada Vamos com a gente? Vocês devem estar se perguntando, onde é que estão as meninas? Olha só, final de tarde, esse visual maravilhoso E olha só onde eu encontrei as garotas Descansando e relaxando no nosso spa E olha só, final de tarde Bom pessoal, o resort é maravilhoso A gente já teve um dia muito cansativo Fizemos hidroginástica, academia, fomos correr na praia Tudo de bom E agora pra dar uma relaxada Olha só onde a gente está, numa piscina aquecida com hidromassagem O pessoal relaxando lá atrás, que delícia Faz um tempão Que eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo... Tem vidinha mais ou menos essa, hein Rui? É, quem vier a Natal sabe que além de ter todo o conforto do hotel Ainda tem todas essas praias maravilhosas Esses agitos que a gente ainda vai mostrar Enfim, muita festa, muita atividade Que é isso que é o mais importante Pra gente que vem pra cá se divertir Muita diversão Eu estou amando a piscina aquecida Muito relaxante É, na verdade assim A gente tem duas aquecidas internas De hidromassagem E tem três externas As externas também são bastante disputadas À noite também, principalmente Porque você fica Nela vendo o mar A lua, quando é dia de lua Então é fenomenal É fantástico E a lua está começando a ficar bonita de novo Começando a crescer E muitos hóspedes ficam até nove horas da noite Se usufruindo Inclusive A quadra fica aqui aberta pros hóspedes Mas como que é? Qualquer um pode chegar a jogar? Durante o dia é simples Só precisa marcar e tal E a noite precisa reservar E tem uma taxa de iluminação que é cobrada Pra quem quiser utilizar ela à noite Mas tem algum instrutor aqui? Tem Tem um professor Que fica aqui direto Também pode dar aula Também pode ser contratado Também o pessoal Poder jogar e usufruir Dessa quadra Ah meninas Tá vendo? Elas estão loucas pra pegar na raquete Pois é E o Negão é um bom professor Também tá ali Que pode dar aula pra ela Tenho certeza que elas vão aprender Rapidinho com ele Ah, viu isso? Tem um Negão pra ensinar vocês Pegando a raquete Olha que beleza Pois é Outros moldes variados Que é feito no dia Qual é o prato que mais sai? No momento tá saindo o Ibixakê Que seria um camarão empanado Em volta de salmão Massaricado aos três molhos Tem uma boa aceitação Em todas as casas que eu passo Que tem esse prato E sempre tem uma boa aceitação